Tem gente falando aqui no chat que Lula poderia ter usado outro exemplo, não o livro, e que está sendo injusto com esses ministros. E aí, Josias, como é que você vê essa resposta aí do Haddad e também do Alckmin, né? O Alckmin falando, ah, o presidente pediu para acelerar, vamos embora, pé na tábua. É, a cobrança do presidente, como ela foi aleatória, ele parecia olhar na direção dos ministros e à medida que ele ia enxergando o ministro, ele ia citando, ficou uma cobrança vazia. E fica também a impressão de que alguma coisa está muito errada no governo em que o presidente da república avalia que está sempre certo. E se há problemas na coordenação do governo com o Congresso, esses problemas devem ser atribuídos ao chefe, ao presidente da república. Porque cabe a ele azeitar o sistema, trocar ministros, inclusive, se ele acha que deve ser trocado. O Lula está com uma impaciência porque há uma dinâmica própria nos governos. Num governo de quatro anos, quatro anos de mandato, o segundo ano costuma ser o período apoteótico da gestão. É o esplendor de um governo. O primeiro ano é utilizado para fazer os ajustes necessários, para colocar em pé as plataformas de lançamento, todos os programas que o governo deseja ver implementados. E o segundo ano é o ano do faturamento daquilo que foi lançado. E o Lula está, de certa maneira, meio angustiado, porque não começa muito bem o seu segundo ano. Ele mencionou, na cobrança que fez aos ministros, que o governo aprovou muita coisa no primeiro ano. De fato, aprovou. Mas foram coisas que significaram, ora, a reparação do que havia sido destruído na gestão Bolsonaro, ora, novidades como a reforma tributária, que dependem de complementos. Então, agora mesmo está o Congresso aguardando os projetos complementares relacionados à reforma tributária. E um dos ministros que mais obteve êxito no Congresso foi o Fernando Haddad, justamente porque ele se articulou, ele foi articulador de si mesmo. Ele não esperou pelas debilidades da articulação que funciona ali no miolo do governo, no Palácio do Planalto. E o Fernando Haddad, ele adotou a linha da elevação da arrecadação e não do corte de gasto. Falou em fechar os ralos para obter mais arrecadação e, com isso, sanear as finanças. Esse modelo, ele se mostrou inviável muito rapidamente. Hoje está o governo submetido a um programa fiscal, ao chamado arcabouço fiscal, que já está perneta, porque o ministro teve que mudar a sua meta, porque o governo não colaborou com ele, porque o Congresso é mais gastador do que deveria ser e o governo não tem força no Congresso para limitar os gastos. Então, está o ministro numa fase difícil. Nesse momento, o governo devia dar mão forte ao seu ministro da Fazenda. O presidente deveria prestigiar o seu ministro da Fazenda. E ainda que, em timbre irônico, de brincadeira, você fustigar o ministro em público, dizer, olha, deveria se articular, o Haddad está sendo novamente atacado pelo PT. E o presidente, nesse momento, conviria a ele prestigiar o seu ministro, e não o contrário. Mas, como disse, o Lula está vivendo essa angústia do segundo ano, que deveria ser apoteótico, e ele está lançando com atraso, ainda ontem fez um pacote direcionado à classe média, que chegou com atraso de mais de um ano. E, no terceiro ano, aquilo que pareciam pequenos problemas, eles se magnificam e acabam virando crises. Crises que explodem no ano seguinte, o ano da sucessão presidencial. Está aí a angústia do presidente. Ele quer ainda salvar o segundo ano. E, no afã de salvar esse segundo ano, ele está fustigando os ministros a trabalharem um pouco mais. Mas o cenário não é simples, é um cenário mais adverso do que o que ocorria em mandatos anteriores do Lula, porque hoje há uma oposição mais raivosa e há aliados que não são tão aliados assim. Aliados que estão bliscando ali, comendo na mesa do governo, sem muita disposição para lavar os pratos, sabendo que lá na frente, em 2026, podem estar, inclusive, em outra canoa. Então, são tempos difíceis para o presidente. Obrigado. Obrigado.